A técnica VQT. Qual é essa técnica? Vigia, questiona e transforma. Então, acho que, principalmente no início, a gente tem que estar vigiando muito nossos pensamentos. Quando o Túlio diz, eu não consigo, tem que vir o questionamento. Por que não? E se ela consegue, por que eu não consigo? Então, a gente tem que estar vigiando para ver que tipo de pensamentos que a gente tem. E transformar. Não, eu consigo, eu posso. Se ela pode, eu posso e transformar. Então, isso é vital, isso é essencial, porque você realmente alcança tudo aquilo que você quiser.